Pessoal, eu tô aqui pertinho aqui da 040, na estrada de Torriões, tô com uma proposta de uma chacra simplesmente fantástica. Acompanhe o vídeo aí pra não perder nenhum detalhe. E passando aqui pela estrada, eu tive que começar a gravar aqui, gente. Olha só que show de lugar. Isso aqui é um restaurante. Esse restaurante não tá à venda não, viu, gente? Só tô mostrando, fazendo uma propaganda aí, inclusive, gratuita aí pra eles, tá? Porque eu achei fantástico o local. Inclusive, eu vou trazer toda a minha família aqui pra almoçar. Chama... a placa tá aqui na frente, ó lá. Parrila, Bela Vista. Lugar lindo. Já fica aí a propaganda pra galera aí. Vou descer aqui pra mostrar direito aí pra vocês. Inclusive, tem até uma cachoeirinha. Aí, ó. Restaurante, lazer, bike, parque. Aqui a gente vê muitos ciclistas andando de bicicleta. É pertinho de Juiz de Fora. O pessoal da bike, possivelmente, para aqui. Aqui deve ser um ponte aí da galerinha do... da bicicleta. Restaurante, cachoeira. O pessoal já tá fazendo um churrasco lá, possivelmente uma... Parrila. Mas não vamos perder o foco, não, gente. Hoje é dia de captação e eu quero mostrar pra vocês a chácara. Já entrei aí com... Algumas imagens aéreas. Olha só que espetáculo... De lugar, gente. Campinho de futebol, gazebo, piscina, área gourmet, espaço kids, casa. E essa chácara, ela possui mil metros quadrados. Espaço bem amplo, viu, gente? Aqui tá o campinho. Olha só que show. Você vê que tá tudo gramado. A gente tá aí em período de seca. Ali à esquerda tem um gazebo. Você vai reparar os detalhes do local, viu, gente? Simplesmente local muito bem conservado. Olha o gazebo aí. Campinho de futebol. Vou abrir a câmera aí pra vocês verem melhor, ó. Aqui embaixo nós temos uma área kids. Tem uma fogueirinha também de São João. Um pra sombra aqui, gente. A gente tá no inverno. Mas o sol tá pegando aqui, ó. Essa mesa vai ficar, tá? Olha só que charme de área gourmet. Bem bacana, independente aí da casa, né? Você pode fazer sua festinha aqui totalmente separado da casa, né? E aqui você tem uma visão mais ampla aí do terreno. Show demais, né? Muito lindo aqui. Ó, vamos lá. Essa mesa vai ficar... Repare também a iluminação, tá? Eu acendi as lâmpadas justamente pra você ver os detalhes, né? A mesa fica. Essa plaquinha também vai ficar, viu, gente? O forninho aí, ó. Fogão, a lenha, forno e churrasqueira. Três em um. Fogão cooktop fica. Aqui já tem uma bancada aí de mármore. Aqui do lado nós temos também uma geladeira que vai ficar. E olha só. Que bacana, gente. A noite aqui tá muito show. A iluminação tá muito bacana aqui da chácara. Muito lindo mesmo. As lâmpadas todas decorativas, tá vendo? Com lustre já. Lindo, lindo, lindo. Vamos ali na lateral da casa. Que ali tem um lugarzinho gostoso, gente. Um lugarzinho bem relax. Olha só que bacana. Uma mesinha ali. Aqui o proprietário colocou essas... Essa fogueirinha, os banquinhos laterais. Espaço kids aí pra criança. Olha só que bacana. A noite aqui fica show, gente. Você pode acender essa fogueirinha aí. Sentar pertinho da fogueira. Brincar com os filhotes, cachorro. Espaço aqui tem muito. Aqui também possui câmera de segurança, tá? Possui também refletores. Mas aqui é tipo um condomínio, tá? Uma área aí mais privativa. Boa vizinhança. Conversei com o proprietário aqui. O lugar aqui é super tranquilo. E aqui dentro da casa... Na sala aqui a gente tem essa lareira super gostosa. Tudo que vocês estão vendo aí vai ficar... Exceto a TV, viu, gente? A TV, o proprietário vai levar ela. Mas o restante tudo fica. Geladeira, fogão, sofá, mesa... Esses utensílios. Tudo fica, viu, gente? Armários, sofá, cama... Tudo fica. Só vai tirar essa TV aí, ó. Ou seja, aqui é o seguinte, gente. Você só traz a roupa do corpo. Só isso. O resto tem tudo aqui. Aqui são dois quartos, sendo uma suíte. A área construída da casa, juntamente com a varanda, aproximadamente 110 metros quadrados. Tá uma área bem ampla. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva aí no canal. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Fico à disposição. É só entrar em contato. Terei todo o prazer em estar trazendo você para conhecer essa lindíssima chácara. Tchau.